Se você gosta de aquarela, os tons pastel dos Ecolapes de cor aquareláveis da Faber-Castell vão deixar seu dia mais divertido e seu desenho super fofo. Os Ecolapes de cor aquareláveis pastel vêm com 10 tons pastel diferentes e com um pincel para molhar e transformar seu desenho em aquarela. Lembrando que, para fazer a aquarela, o ideal é usar um papel específico para não correr o risco de envergar ou rasgar. Pinte com uma pressão leve e vá fazendo várias camadas até chegar no tom desejado para não marcar o papel e impossibilitar a ativação do pigmento. Umedeça o pincel com água e passe por cima do desenho com movimentos contínuos e suaves. Pronto! Um unicórnio super fofo para colorir a sua vida! Umbedas! 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 Tchau, tchau.